Eu me emocionei muito com essa vaga nas quartas, porque a gente começou o campeonato eu passando muito mal, vomitei muito no primeiro jogo, perdemos dois jogos na chave, demos uma volta por cima e conseguimos aqui. Quero dar um parabéns aqui para a minha parceira, que jogou demais, vem jogando muito. Eu acho que a gente foi aprendendo cada jogo, em todo jogo a gente depositou muita vontade, muita concentração, em reunião com toda a nossa equipe, dando suporte do que a gente poderia fazer, estrategicamente. Eu acho que durante esse jogo, o crucial foi a nossa união, eu sofri ali um pouquinho, mas vi que o tempo todo ali, me colocando para cima, me ajudando bastante, tanto na defesa quanto no saque, e eu tentando ali também ajudar ela no bloqueio, eu acho que a nossa união, a nossa sincronia foi muito crucial nesse jogo, e a gente espera carregar tudo isso para os jovens daqui para frente. Continuem torcendo, mandando energia positiva para a gente, que a gente está sentindo... Bastendo crucial e importante. E pegando aqui, viu? Beijo!